O dia é tudo, é tudo o meu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu Deus Não quero mais o que quer, meu coração é teu Não quero mais o meu Deus 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 Não quero mais o seu Não quero mais o meu Deus Não quero mais o meu Deus Amém. Pode ir atrás. Amém. 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 Amém.